Música Salve, salve rapaziada, boêmias em mais uma oportunidade e como vocês viram no título desse vídeo, vamos falar sobre farmar Isso mesmo rapaziada, mas não só o tradicional matar monstros e dropar item, matar monstros e dropar item Não, nós vamos falar sobre arma, nós vamos falar sobre evento, nós vamos falar sobre uma série de coisas Então vamos patrulhar o cosmódromo que a gente vai conversando sobre isso ao longo do vídeo E o que eu quero dizer, por exemplo, com arma Nós podemos utilizar, e eu recomendo muitíssimo que vocês utilizem ao farmar as três principais armas que vocês querem upar Isso mesmo rapaziada, utilize o farmar ao fazê-lo para upar sua arma E eu vou mostrar como, tá? Vocês utilizem, eu recomendo uma arma automática, é essa que eu vou utilizar, uma arma automática Eu estou querendo upar a minha 12 e o meu foguete, o meu lança-foguete ou a minha bazuca, quer você queira ou não Então vejam só, eu vou mostrar para vocês como é que está configurado a minha arma Vamos lá Observem O item está zerado, tá? E ao longo dessa farm, ao longo desse lote, eu vou mostrar para vocês que isso daí vai evoluir E isso vai acontecer com as três armas que você utilizar É claro, você precisa realmente utilizá-la Você precisa, por exemplo, pegar, puxar sua secundária e utilizá-la matando os monstros Puxar sua bazuca ou a sua metralhadora e utilizar matando os monstros Então nós vamos nos direcionar primeiramente para esse prédio Vamos matar nossos primeiros meliantes Vamos lá Bem simples, rapaziada É um loot bem tranquilo Vejam só Mate esses monstros que estão aqui Tranquilamente, super simples Aí tem mais um meliante aqui escondido Beleza Matou essa galera? Se direcione, ó Ouça o barulho dessa nave Porque ele vai ser muito útil mais ali à frente, hein, rapaziada Vamos aqui para essa lateral Vai cair uma galerinha ali dessa nave Beleza Vamos matá-los também Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó Observe que por aí já vai dropando o item Vamos lá E eu recomendo muito, rapaziada Que vocês façam essas duas jogadas aqui Matar esses caras E matarem os caras que voltam de dentro dessa casa Desse prédio Com a sua arma secundária Ou a sua metralhadora ou bazuca Beleza? Assim você vai também upando essa arma Ó E toma ele e drop Vamos lá Vamos matar mais esse cara Beleza Agora a gente começa a brincadeira Olha só Entrou aqui Desceu a escada Desceu mais esse jogo de escada Virou Reparem seu minimapa Acendeu o centro direito do seu minimapa É porque está vindo meliante Mate a galera Desça a escada Mesmo esquema Apareceu o centro direito do seu minimapa É porque tem mais meliante Vamos lá E é isso aí E assim você vai fazendo várias ondas de meliante Eu vou dar uma acelerada no vídeo E depois eu retorno num ponto chave Beleza? Aguenta aí Só pra efeito de histórico mesmo Só talvez seja relevante pra vocês Nessa primeira leva aqui Foram 14 ondas de meliante É isso mesmo rapaziada E eu fiquei mais ou menos Toda a jogatina Digamos assim Eu fiquei farmando Mais ou menos Em torno de uma hora Uma hora e dez Mais ou menos Tá? E vocês podem ver Que inclusive É uma área de evento Então vocês podem largar o farm E participar do evento Matar os caras Beleza? Isso aí é tranquilo Depois você volta Faz o mesmo esquema Continua farmando Farmando E assim por diante Beleza? Foram mais ou menos Como eu falei Quatorze levas Dropou bastante coisa Vocês vão ver Já viram mais ou menos Ali no início do vídeo Foi muito tranquilo Ah, uma outra questão Se tiver algum player Na redondeza Este player vai te atrapalhar Mas só atrapalhar Ou retardar O farm Tá? Mas nada que te impeça De continuá-lo Beleza? Agora rapaziada Eu vou voltar A velocidade normal E observe o som da nave Perceberam? Este som É fundamental Para vocês Observe o seu minimapa Que não vem mais onda De meliante Tá? Isso quer dizer Que você tem que sair Da sua posição Ir lá para fora Para o seu lado direito E matar aqueles Mesmos meliantes Que você matou No início Beleza? Você vai lá Vai matar os mesmos meliantes Depois vai voltar E vai continuar Farmando Beleza? Isso aí Bem tranquilo Eu recomendo que vocês Façam isso Com a sua arma secundária Eu fiz muito Com a minha arma secundária Vocês vão ver No final do vídeo Que ela também Deu uma subida Fiz um pouco Com a minha bazuca Porque acabou a missão Isso aí é muito importante Quando você vem aqui Para fora E usa a sua arma secundária Porque quando eles Dropam munição Da arma primária Você vai recarregando E leva lá Para o farm Beleza? É isso aí Você vem aqui agora Mata o meliante Beleza? E vai dropando o item E vai dropando o item E aí Vamos que vamos Vamos voltar lá Para aquele esquema Toma o item No chão E aí você vai pegando Tranquilamente Mesmo esquema Centro direito Mais meliante Procure atirar sempre Na cabeça Tá rapaziada? E essa questão aqui O que dropou Para mim Pode não dropar Para você Ou dropar menos Ou dropar mais Isso aí vai variar muito Tá rapaziada? Isso aí varia demais E assim Toma-lhe Uma hora De jogatina Farmando Eu vou trazer Para vocês agora O que rendeu Deem uma olhada aí No que rendeu Depois de mais ou menos Uma hora Uma hora e dez Olha aí Bastante coisa Rapaziada Bastante coisa E lembra que eu falei Da arma no início Sobre ela evoluir Olha aí Olha como é que está agora Evoluímos 100% De um estágio E um pouco Do segundo estágio Que é o meu último Dessa arma Eu vou precisar De ferro de relíquia E só para lembrar Ferro de relíquia A gente consegue em Marte Observem que eu também Dei uma evoluída Na minha secundária Olha lá A minha esconde Esconde 42 E também Na minha bazuca Meu oráculo de aço Deu uma pequena subida Que eu usei muito pouco É nesse nível Primário usou demais Secundária Um pouco menos E a bazuca Quase nada Que pode ser Sua metralhadora Agora vamos aí Recolher Ou pegar O que nos pertence Observe rapaziada Que no canto Direito Quando vai subindo Os itens Muitos estão marcados Em X O que fazer nessa hora Você vai simplesmente Desmontar aqueles Que não te interessam mais Com isso Mais uma evolução Você vai pegando Em armas Peças de armas E depois Quando nós formos Para itens de armadura Vocês pegarão Itens para armadura Na verdade Vocês desmontarão Itens de armadura E vão pegar essências Desculpe a falha Beleza Vamos zerando aqui Vocês podem ver Que já vem Alguns Emgramas E vai abrindo espaço Para novos Para novos Itens de armadura Essências Tá vendo Armas Peças de armas Itens de armadura Essência Beleza Ó Vamos tirar tudo aqui Abrir espaço Para novos Novos itens Ó Vamos 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 tirar tudo aqui Para vocês verem Depois o que nós vamos fazer Vamos levar esses Emgramas Lá no CryptoArk E tem um outro detalhe Lá rapaziada Que aí eu conto para vocês Um pouquinho Adiante Aguenta aí Vamos só tirar aqui Abrindo mais espaço Aqui ó Para a gente limar tudo Afinal de contas É o nosso tempo Nossa dedicação Aqui nesse Nesse loot Ó Abriu mais espaço Pegue o que Ainda resta no chão Ainda faltou um Ó Ainda faltou um azul Ali ó Um emgrama Que a gente não vai deixar Para trás não Aguenta aí Vamos fazer aquele esqueminha De novo Olha Deixa eu tirar aqui Vou tirar logo os três Que aí também me adianta Beleza Beleza Ó Abriu espaço Agora deixa eu pegar lá Pronto Pegamos tudo Que tinha no chão E rapaziada Observem que essa aqui Também é uma área Em que dropa Aquelas maletinhas Aqui E aqui Beleza Então fiquem atentos Que vocês podem pegar Também algumas coisas Aí nessas maletas Agora eu vou levar vocês Aí os nossos itens Eu vou levar vocês agora Lá para Para a torre E nós vamos no CryptoArk Aguenta aí Eu espero que vocês Estejam aproveitando E lembrando galera Façam o farm Mas façam de maneira inteligente Utilize as armas Que vocês querem Realmente utilizar Como primárias Por exemplo Isso é um tema Para um outro vídeo Mas no PvP Eu recomendo E aí eu vou dizer Para vocês no vídeo Provavelmente depois desse O que eu acho Sobre armas No PvP Então galera Utilizem as armas Para farmar Sempre aquelas Que vocês querem Que sejam as primárias Que vocês tenham em mãos Para a batalha Beleza Que vocês vão evoluir Arma a arma Cada vez que vocês Utilizá-la Efetivamente Beleza Agora quando nós Chegarmos Na torre Nós vamos No CryptoArch E aí eu vou Mostrar um detalhe Para vocês Deixa a nossa Nave terminar Aqui Essa Essa pequena jornada Ela já está Quase no fim Aqui Já está quase Fazendo aquele Mergulho Vamos que vamos Pronto Chegamos a praça Da torre Vamos lá No CryptoArch E vamos decodificar Aqueles engramas Com isso Vamos evoluir Ainda mais Olha eles aí Lembrando que Depois do último patch Esse tipo de engrama Ele pode evoluir Também para item Lendário Tá Aí Pode vir também Moeda Outros itens também Tá rapaziada Então é sempre A cor do engrama Ou uma superior Cor do engrama Ou uma superior Beleza E é isso aí Tá aí Só tirando as armas Porque elas Nenhuma delas Me Despertou interesse E como são itens Raros Vocês observam Que são duas essências Antes Antes era uma só Como era item comum Agora são duas essências E aqui rapaziada Observem um detalhe Ao você decodificar Você também evoluiu Na sua reputação No CryptoArch Isso também é bem legal Então farmar É uma arte Rapaziada Eu espero também Ter ajudado a você Guardião Vou ficando por aqui Aquele abraço Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Obrigado.